É o São Francisco, a igreja de São Francisco, ali tem o azulejo lá com o nome, né, o Portinari, foi feito em São Paulo, né, e essas curvas aqui, é a curva que ele introduziu, né, o telhado, ele dizia que eram as curvas de Minas, as curvas das mulheres que ele gostava, e se você olhar a igreja de cima, ela parece o tal, que é a cruz de São Francisco, que é uma cruz assim, você só vê quando você vê ela por cima, e ele também nunca comentou isso não, que ele tinha feito a cruz de São Francisco, então ali São Francisco tomou aquele animal terrível, né, um lobo furioso, né, você vê os polvos ali, ele está conversando com o pescador, e dentro da igreja esse lobo vai reaparecer como um cachorro. O Portinari falou que, né, era o que ele achou, botar um cachorro, porque uma coisa mais familiar aos dois anos. Ah, eu lembro dessa história. E o arcebispo não achou graça, o arcebispo não achou graça em nada, né, não gostou do formato da igreja, estava acostumado com as igrejas, né, barocas, lá de... Claro, foge tudo, foge tudo, foge tudo, foge tudo, foge tudo, foge tudo, a cruz lá de fora, o campanado, não gostou de nada. Então ele ficou 14 anos sem consagrar a igreja, só foi consagrado quando veio um novo arcebispo, que era mais aberto ao público, aí ele aceitou. Mais progressista. Mais progressista. Mais progressista. Amém.